Deixa eu agradecer o Lucas que mandou um superchat de 5 reais Lucas, muito obrigado E ele diz aqui o seguinte Chico, devido a esses fatos Em quanto tempo serão reajustados os preços dos modelos 2022? Como o Picolé de Chuchu estava planejando Ele disse que estava planejando trocar para a Lander Lucas, o que eu tenho visto de histórico de aumento de preços é a cada 90 dias As montadoras tem aumentado o preço das motocicletas A cada 3 meses Isso tem sido desde 2020 Então a média, não quer dizer que todos os 3 meses está aumentando Mas em média eles tem aumentado a cada 3 meses Janeiro aumentou, março aumentou Então a gente espera aí para daqui mais 3, de março a mais 3 meses Vamos ter mais um aumento Então é histórico, se você olhar o histórico A ronda aumentou em janeiro e março aumentou de novo Então eles estão aumentando a cada 90 dias Isso porque o dólar estava muito doido Estava oscilando para caramba E a gente tinha o preço das commodities Não estava estourado, mas estava alto Mas era principalmente pelo dólar Agora nós temos um dólar baixo Que aumentou agora Aumentou um pouco, deu uma alta 4,80 E só que as commodities explodiram o preço Houve uma explosão do preço das commodities Por isso que muita gente ficou confusa Bom, se agora o dólar baixou Por que não baixa o preço das motos? Porque a equação não é só o dólar Tem que ter dólar, tem que ter o preço das commodities Que é o que? Aço, alumínio, petróleo A moto tem componente plástico Tem componente feito de petróleo O aço, o alumínio Então tudo isso aumentou Que são as commodities Aumentou lá fora, no mercado externo Então isso acaba impactando o preço De motocicletas e carros Então os preços não irão baixar Não vai baixar E quando vai aumentar Isso é incógnita Mas o que a gente tem visto De histórico De 3 em 3 meses A cada 90 dias As montadoras estão aumentando os preços Pode ser que haja uma estabilidade Pode ser Mas isso também vai depender do mercado externo Com o preço das commodities O que a gente vê é um dólar abaixo de 5 reais Que é um dólar que está bem melhor do que no ano passado Mas só esse fator Não gera uma estabilidade no preço dos veículos Ou uma baixa nos preços Tem que olhar também o preço das commodities lá fora E o que foi que aumentou o preço das commodities? A guerra da Rússia com a Ucrânia Isso aumentou o preço do petróleo Aumentou o preço do aço Do alumínio Aumentou o preço de todas as commodities Que são produtos que fazem substratos Insumos que fazem parte da montagem de veículos E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento a todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se você quiser se tornar um membro A CIDADE NO BRASIL